Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Ju e eu estou aqui para falar uma novidade para vocês. Na próxima segunda-feira eu estarei encaminhando atividades que vão de segunda até a sexta-feira, super divertidas, com muita arte, com muita alegria, vídeos interessantes para que a gente possa continuar os nossos estudos sobre as aves e assim, olha, vamos voltar às aulas com muito conhecimento, tá certo? Então espero que vocês realizem com a família de vocês, fiquem em casa, se protejam e até a volta, tá certo? Mas olha, tem outra novidade, já ia esquecendo, eu tenho outra novidade para vocês, vou mostrar, espero só um pouquinho. Gente, aqui em casa um roxinol fez um ninho, adivinha onde? Na caixa de correios, olha aqui. Olha o que o roxinol utilizou para fazer o seu ninho, prestem atenção. O que é isso? Olha aqui. Galhos e penas, gente. E o que é mais interessante, eu vou tentar mostrar a vocês, dentro do ninho tem três ovos, dá para ver, pessoal? Três ovinhos. Vamos tentar acompanhar eles, tá certo? Eu vou mandar mais vídeos para vocês, para vocês acompanharem, tá bom? Então é isso, turminha. Até a volta. Bons estudos, tá? Um beijo. Estou com saudades. Um beijo.